Simplesmente ele olhou pra mim e disse assim Não come mais arroz e feijão e tudo que tem farinha de trigo Olá galera, tudo bem com vocês? Voltei agora para o segundo vídeo da série saúde Como eu emagreci 35 quilos E nesse vídeo eu fiquei de falar pra vocês como tudo aconteceu E eu vou fazer exatamente isso No ano de 2010 eu estava morando no Rio Grande do Sul a trabalho E lá eu cheguei a 175 quilos Eu cheguei a esse peso porque eu confesso Eu nunca tive alguém ao meu lado que me ajudasse a pensar Que me alertasse, que me dissesse sobre os perigos E que eu estava engordando A gente, pelo menos no meu caso Eu não me vejo gordo Eu quando olho pro espelho eu vejo Mas eu olhando assim pra mim eu não me vejo gordo Entende? Então a gente tem algumas dificuldades Bom, eu vou pular essa parte porque cada gordo tem a sua forma De enxergar o mundo e a si mesmo O certo é que foi lá que eu comecei a minha jornada Eu não estou emagrecendo rápido E eu estou emagrecendo na medida do possível Às vezes eu faço uma pausa ou outra Mas eu já estou desde 2010 nessa jornada Hoje eu cheguei a 140 quilos Mas quero dizer pra você que Desses 175 eu fui pra 155 Ok? Nesses 155 eu comecei então essa dieta Que o meu médico endocrinologista passou pra mim Eu gostaria de dizer pra você uma coisa muito importante Eu não sou médico e não sou da área da saúde Eu estou dizendo o que o meu médico falou pra mim Quando viu os meus exames Ele tem me tratado e ele me deu essa receita Eu acredito que você deve procurar o seu médico e tratar com ele Por quê? Porque algumas pessoas podem achar que eu estou receitando Faça como eu fiz que vai dar certo Eu não sei quem vai saber a você e o seu médico Ok? Eu estou dizendo pra você como eu fiz Ah, mas então pra que me serve? Ah, serve pra você também começar a sua jornada É a sua vida É o seu peso São, sabe? As suas necessidades Então você tem que se conhecer Conversar com o seu médico E construírem juntos aí Uma jornada Pra você vencer Eu precisava vencer E estou nessa jornada Tentando vencer Com 175 quilos Veio diabetes Pressão alta Ácido úrico Colesterol Entendeu? E por aí vai E eu com muito cuidado Pra não estragar o joelho Pra não estragar os calcanhares Ok? Então, meus queridos Deixa eu explicar aqui Pra você Não é que deu certo pra mim Vai dar certo pra você Mas eu quero te ajudar a pensar É importante que você também Fale com outros gordinhos De forma educada E com o propósito de ajudar Ok? Não deixa ele perceber Que você está zombando Não pode zombar É preciso ajudar Todo gordinho se ofende Quando o tema Entra em pauta Então É importante Que você tenha cuidado Pra ajudar É importante Você pode compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Parentes Os seus contatos Pode ser que ajude alguém Ok? Então vamos lá Eu vou contar Só um pedaço Pro vídeo não ficar Muito comprido Tá certo? Mas É claro Que Eu vou ter que gravar Outros vídeos Porque eu quero mostrar Pra você O que que eu como Ué Se eu não como mais Arroz e feijão E nada que tem farinha De trigo Nem integral Desde novembro De dois mil e vinte E eu estou agora Em junho de dois mil e vinte Um E Emagreci quinze quilos De cento e cinquenta e cinco Para cento e quarenta E o meu propósito É chegar Em dois dígitos Noventa e nove quilos Então retomando Eu quero mostrar pra vocês O que que eu como de manhã O que que eu como no almoço O que que eu como na janta De repente pode te ajudar De alguma forma As pessoas perguntam Mas se não come mais arroz e feijão Nem farinha de trigo E muito menos nada integral Então O que que você come É isso Então outros vídeos virão Foi em outubro De dois mil e vinte Eu estava me tratando Com endocrinologista Aqui próximo de casa Pelo meu planinho de saúde Mas ele faltava muito E eu já estava assim Incomodado Porque É uma perda de tempo Você vai lá E ele não está lá Então O que que eu fiz Eu combinei com a Jill Jill Vamos procurar outro Vamos Então a gente encontrou esse Que Atende seis horas da manhã Quando eu cheguei lá Eu achei muito estranho Tudo diferente Não é Acostumado já com médico Aí você troca assim Era um senhor de idade Uma idade até Avançada Ele pegou meus Exames E olhou tão rápido Mas tão rápido Que aí eu fui ficando Mais cismado ainda De repente Ele parou Olhou pra mim E disse Para de comer arroz E feijão E também não coma Farinha de trigo Nada que tenha Farinha de trigo E abaixou E continuou Abaixou a cabeça E continuou Olhando os meus exames E eu pensando Ele nem viu meus exames Eu não sei não Aí ele voltou a falar comigo E disse Tudo que eu tinha Escrito ali nos exames Olha Eu gostei do médico aí Porque eu percebi Que ele era rápido Objetivo Sabia o que estava falando Estava com segurança E pelo que ele me falou Ele viu realmente Os exames Ok Então Eu disse pra Dio Olha Eu já tentei De tudo De tudo Gordo sabe De tudo De tudo De tudo De dieta De exercício físico Inclusive no vídeo anterior Eu disse que não gosto De academia E depois eu fiquei pensando Pode ser uma injustiça Com os donos de academia E com as pessoas que gostam de academia Eu falei que eu não gosto Mas se você gosta Se você se dá bem Então vai na academia Entendeu É mais seguro Não é É melhor Eu não Eu prefiro andar na rua Porque eu estou em contato Com a natureza O vento batendo nos meus cabelos Pra mim é melhor Mas se você prefere Então vai na academia Vai no boliche Sei lá Vai num parque Vai na mata Anda na rua Aí é você que decide O importante É que você É Se você for caminhar na rua É importante você estar mudando de lugar Eu rapidinho já vou mudar de lugar Vou escolher dois, três Uns três, quatro lugares Pra Cada semana eu vou num lugar diferente Que ajuda Outra coisa que ajuda bastante É o ritmo da caminhada Se você ficar naquela batidinha A vida toda O seu corpo acostuma E começa a ter uma eficiência menor Então É importante que um dia você anda mais rápido Outro dia um pouco mais devagar Outro dia E assim Entendeu Um dia você anda mais Outro dia você anda menos Pro seu corpo não acostumar com a rotina E você parar de gastar calorias Tá bom? Então é isso Eu vou colocar aqui o vídeo Eu caminhando Dessa vez a Dil foi comigo Dessa vez a Dil foi comigo Ok? E aí Eu volto Num próximo vídeo Pra explicar melhor pra você Falar do meu progresso Ou não E também Começar a falar O que é que eu como Pra você entender melhor Forte abraço Vamos então Pra caminhada Pois é pessoal É aqui que eu vou Caminhar Já tenho caminhado esses dias Provavelmente Quando vocês forem ver Esse vídeo Estará completando Já uma semana Que eu estou caminhando Aqui nesse lugar Claro que eu estou vendo O resultado Estamos Bem alegres Felizes O corpo já está se Ajustando Se adequando Aqui é um bairro chamado Jardim Iva Aqui Na zona leste de São Paulo É um lugar Próximo de onde eu moro Um lugar simples É Não sei se é humilde Um dia eu vou explicar Pra vocês A diferença de simples E humilde Tem muita gente Simples Que não é humilde E tem muita gente Que poderia ostentar Mas vive com simplicidade E às vezes até com humildade Então a humildade É uma Virtude De quem é simples Ou de quem é rico Tanto faz E agora a simplicidade Ela se vê Nas coisas Nos objetos E também Nas pessoas Quando você mede Seu potencial Versus Seu comportamento Então é isso Eu já estou caminhando Num ritmo Bem tranquilo Bem leve E a gente Vai se falando Pois é Amigos Mais um pouquinho Pra vocês A Dio A Dio está sempre comigo Só que a Dio Está bem A Dio está com 63 quilos Mas ela quer chegar Nos 60 Tá bom né Aí Aqui é o lugar Onde a gente Já está na Terceira volta Então pessoal A Dio já está sentada ali Mas o que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Eu vou captar Essa madeira podre Porque ela está bem podre Por dentro E vou captar Essa pedra também Aí nos vídeos Mais pra frente Vocês vão saber O que nós vamos fazer Tanto com a pedra Quanto com a madeira Certo Dio Vamos caminhar Mais um pouquinho Aqui É o finalzinho Das duas pistas Elas são Sem saída Só tem saída Pra pedestre E aqui vai até Duas Duas pistas principais Que estão no final Que é a Avenida Barreira Estrada da Barreira Grande Ok Mais pra frente Ali tem uma pilha de pedra Aí eu vou mostrar pra vocês Que eu vou Pegar algumas de lá também Pro projeto Que vocês vão conhecer Lá na frente Nos próximos vídeos Então pessoal Tô terminando aqui Minhas voltas de hoje Já dei Minhas voltas Mas tem essas pedras Aqui Tá vendo Tem essas pedras Aqui Que eu também Vou coletar Algumas Daqui a pouco Eu ponho no carro Meu carro tá ali Olha ele lá Eu vou pegar Essas pedras aqui Vou juntar com aquela Outra lá E aí vou mostrar pra vocês O que nós vamos fazer Tá Então pessoal É isso aí Terminei minhas voltas De hoje Uma hora de caminhada E adiu E agora A gente vai Tomar um banho E trabalhar Deus abençoe Deus abençoe Todos vocês Foi um prazer Ter vocês com a gente Não esquece aí De ajudar a gente Se inscrevendo no canal Dando o seu like Faça seu comentário E a gente se vê Na pista Tchau 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 Tchau